Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos iniciar uma minissérie aqui no canal. Eu tô com a skinzinha do Nerd House do futuro, certo? E a gente vai começar uma minissérie nesse modpack chamado Compact Claustrofobia, galera. É um modpack novo que alguns youtubers fizeram o vídeo e a galera da live gostou e me indicou, falou pra mim jogar. Se você não tá ligado, no final do ano vai rolar uma mega crossover no YouTube aí, certo? Se você não tá ligado, segue a gente no Twitter pra ficar sabendo de todas as novidades, beleza? Enquanto não chega aquela série, a gente vai jogar essa minissérie aqui, certo? Vamos jogar um pouquinho na live, vou trazer os melhores momentos pra vocês e é isso. Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, vamos lá então. Como eu falei pra vocês, a gente está dentro de uma Solid Compact Machine, certo? Essas aqui são aquelas mesmas máquinas de dimensão que a gente pode fazer qualquer coisa dentro dela. No caso, esse modpack se passa inteirinho dentro de uma dessas... E a gente tem que evoluir nele fazendo as quests. Temos as quests aqui, um montão de quests. A gente vai seguindo as quests e aí essa caixa vai aumentando, vai ficando cada vez maior. Vocês viram que se a gente bater na caixa tem alguma mecânica que faz com que dropa esses itens, mano. Até porque a gente não tem como plantar, não tem como fazer nada. Vamos bater mais aqui um pouquinho... Ai! Eu estou com muita fome! Por que eu estou com fome? Nossa! Não, completou, completou, mano. Vai para a próxima. Quatro dirt. Eita, caraca! Nossa, vamos lá. Isso, estamos completando, estamos completando. Nossa, eu tenho que correr, senão eu vou morrer, mano. Esse aqui, olha isso. Cocô, gente. Cocô... Meu Deus do céu. Esse aqui é o tal do modpack. Vai dar uma carninha, velho. O que que tem que comer? Como eu vou comer? Eu não comi nada, mano. Não, calma aí. Tem alguma coisa errada. Calma. Detect. Detect. Eu preciso da carninha, velho. O que que tem que fazer aqui, mano? O rasinho está entupido, mano. Bom, vamos tentar essa outra aqui, cara. Vamos tentar essas outras missões. Vamos ver se a gente consegue completar, pelo menos, umas 10. Ahn... Segura o shift e ande no crop. Madeira não vai dar para... Ela não vai crescer aqui, essa árvore. Ela é bonsai, mano. Ela é para colocar no... No pra... No bagulho lá, mano. Ah, que legal. Ó, o bonsai. Ó, que cutting. Faz o bagulho. Que maneiro. Já tem uma craft table, mano. E o legal de tudo que eu... Com a opção que eu gostaria que tivesse no Minecraft, você... Para coletar o item, você não precisa quebrar ele, velho. Tá ligado? Ó, esse aqui já está aqui. Já está pronto, ó. Vamos, mano. Vou morrer, mano. Olha lá. Está saindo até fumaça, velho. Está saindo até fumaça da rolha, mano. Sai daí, mano. Sai daí. Sai de dentro que esse corpo não te pertence. Sai, mano. Pelo amor de Deus. É preciso de você aqui fora. Vamos lá, vagão de trem. Eita... Pelo amor de Deus. Pelo menos nasceu um monte de coisa, né? Ae, passou o Hungry. Hungry, Hungry, Hungry. E já, Elvis. Olha que firmeza. E agora, vou fazer uma picareta. E olha que belezinha. O que é isso aqui? Granite. Gastar toda ela. Gastar toda ela para conseguir bastante pedra. Para a gente fazer um... Ih, não esquece de crescer isso aqui, mano. Não esquece de crescer isso aqui. Cresce aí, mano. Cresce aí. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse cocô precisa sair, mano. Precisa sair. Bora. Bora, bora. Eita! Pega! Caraca, maluco. Fedor do desgraça, mano. Está doido. Deixa eu ir para o canto aqui e me limpar aqui, mano. Pronto, pronto. Ufa! Terrível, mano. Terrível. Olha aqui, ó. Três cocôzão boladão. Certo. E a gente vai comer isso aqui, né, mano? Porque é o que é que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, ó. Olha isso aqui, ó. Que nojo. Você está doido. Bom, galera. Chega de gracinha. Já fizemos aqui o cocôzão. Bonitão. Olha que cocô bonito, ó. Nossa, vou até tirar uma foto isso aqui, ó, mano. Vou até tirar uma foto isso aqui para mandar no grupo do WhatsApp, mano. Que cocô bonito, mano. Bom, vamos... Vamos lá. Vamos ver as quests aqui, irmão. Já fizemos aqui o bagulho. Certo. E vamos dar um clai aqui. Vamos comer uma comidinha, né, mano? Olha a comidinha. Nossa. Aí sim, cara. Que bom, cara. Menos mal, né? O que é isso aqui? Ah, um cocô recheado. Aí sim, hein. Um cocô recheado, olha. Vamos subir aqui. Vamos ver qual é a quest que a gente tem mais. Bom, galera. Mais uma quest que a gente tem que fazer. Destruirar o hemp. Mas... Eu preciso que venha o que eu quero, mano. Meu Deus. Não vai sair, não vai vir nunca, é isso? Aê! Consegui a hemp. Pronto. Agora a gente planta a hemp lá. E aí vou plantar uma... Uma... expulse aqui só pra gente ter a madeirinha. O resto eu guardo. Aê! Já era. Fizemos civil. Só que a gente precisava de mais espaço aqui, mano. Não tem espaço pra nada aqui. Esse civil aqui, ele tá sem a coisa dele aqui dentro, né, mano? A gente vai que a gente quer chegar nessa linha aqui, ó. A linha são três dessa. Belezura. E esse negócio aqui são puta monte de linha. Puta monte de linha. Ah, não. Já tá aqui, ó. Já tenho já. Já tenho já. A gente faz a redinha. A gente já tem a redinha pra jogar ali. Olha que firmeza, mano. Agora, galera, a gente tem que conseguir sulfuro. Sulfuro, a gente precisa do Dust. O Dust, a gente vai conseguir ele com o Sand, batendo com o Hammer. E a Sand, a gente vai batendo com o martelão no Gravel. Já tem o martelão aqui. Já fiz aqui o Stoney Hammer. Certo? Temos aqui quatro Gravel. Vamos colocar esse Gravel aqui no chão. Tacalhe o martelão nele. Tacar a Sand de novo e tome. E agora, esse cara aqui a gente joga no Civis, né? Porque é esse bloco aqui que vai dar os minérios. Não é um bloco qualquer. Na verdade, na verdade, na verdade, nem esse bloco deu. Não deu o bloco, mas vamos fazer mais. Vamos fazer aqui bastante Gravel. A gente precisa dessa quest. Por enquanto, a gente não vai automatizar nada, até porque a gente não tem nem espaço pra automatizar, tá ligado? A gente vai só tentar fazer as quests iniciais pra depois começar a pensar em automatizar coisas, tá ligado? Galera, a gente vai tentar fazer aqui um Curse Dirt pra tentar conseguir a Bath Rot. Aêêêêêê! Bath Rot! Conseguimos! Que beleza, hein? A gente vai precisar de sugarcane, eu vou precisar de água. E aonde que eu vou conseguir água aqui? A gente vai precisar minerar, vai precisar bater nas paredes pra conseguir esse ferro e esse cobre. Aperi pérsia, né mano? Iron, eu já consegui aqui iron, lead, ínequi, e cobre. Fazer muitas cobbles Pra gente conseguir uma fornalhinha E essa fornalha A gente vai enfiar ela onde, velho? Porque já não tem mais lugar Não tem mais lugar, eu vou tacar ela Pronto Fazer assim, a gente tem um baú duplo Certo, e ela pega Do baú duplo, beleza, muito da hora Eu gosto muito desses modpacks Que são Que mudam tudo o Minecraft, porque é como se fosse Outro jogo, né mano? A gente que joga Minecraft todo dia, é maneiro É maneiro, é como se fosse outro jogo Fazer o balde E agora Watercam Não sei, como é que é? Enche ele de água, mano Meu Deus, preciso de água, cara Vamos fazer esse cara aqui Beleza, tá aqui O The Incursable, aonde a gente vai colocar Esse cara? Cara, eu acho que eu não vou mais Precisar de ramp não, deixar aqui até fazer Fazendo água, a gente pega com o nosso Watercam Tá fazendo literalmente água E lives Tá ligado? Esse aí eu vou deixar pro próximo vídeo Aqui eu vou fazer o seguinte E aí Henrique Obrigado pelo resub, velho Tamo junto Eu tô focando aqui, gente Pra gente chegar Aqui, ó Então vamos fazer a clay Esse coisa E depois a gente vai vir pra cá Certo? Pra tentar conseguir Essa caixa E aumentar aqui os nossos espaços Porque tá sinistro Não tem mais espaço pra nada Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Galera Hoje a gente vai encerrar por aqui Eu quero saber de vocês Se vocês gostaram Certo? E se vocês gostaram Deixa aquele gostei E se inscreve no canal Lembrando que é uma minissérie Pra gente jogar Até a chegada do maior crossover do YouTube Em dezembro Certo? Então a gente vai conhecendo esse modpack Vai evoluindo Eu vou deixar aqui no YouTube Só os melhores momentos Se você quiser Na íntegra Cola lá na live Da Twitch Que a gente tá fazendo live Todo dia 7 e meia Beleza? Lá você vai ver O passo a passo Tudo Todinho E a evolução nossa E além de participar E se divertir no chat Ok? Então é isso Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!